E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Desafio de Domingo. Se você não conheceu o canal, pode se inscrever, pode curtir o vídeo, porque todo domingo tem um desafio bem tranquilo aqui pra você, só pra gente se divertir. Hoje a gente tem a expressão 4 mais 4 vezes 4. E aí, qual a alternativa é? 3 vezes 4? 5 vezes 4? Ou 8 vezes 4? Se você fizer assim e vai estar errado, olha o que você vai encontrar. Agora, 4 com mais 4 vai dar 8. 8 vezes 4 vai dar a alternativa C. Por que isso está errado, galera? Isso está errado porque você tem que dar a prioridade para a multiplicação. Então, primeiro você tem que fazer a multiplicação. Vamos lá. Então, esse 4 com mais você repete e agora você vai fazer a conta 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 4 mais 16 é 20. E 20 é a mesma coisa que 5 vezes 4. Ah, alternativa B. Agora sim o correto. Ninguém aí marcou 3 vezes 4 não, né galera? Olha lá, hein? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, que tipo de desafio você gosta. Um abraço a todos e até o próximo domingo. Domingo que vem eu estou aqui trazendo mais um desafio bem tranquilo, só pra gente se divertir.